E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo reagindo a lances do Ricardo Quaresma Caso você não viu a parte 1, o primeiro vídeo que eu fiz, vai estar o link na descrição Confira lá que é muito importante e depois você vem pra esse vídeo Aquele vídeo lá, eu vi bastante lance dele, porém os lances eram um pouco antigos Então hoje eu procurei algum vídeo que os lances são mais novos Eu não garanto que os lances não serem totalmente novos, porque não tem como eu ver o vídeo antes, né? Senão não vai ser um react Então bora ver o vídeo, é do canal JMFootball Não esquece antes de seguir as redes sociais e Instagram na descrição, Thiago Leal Tix Segue o Instagram que é muito importante, lá eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês Lá eu aviso tudo e eu preciso de seguidor, então segue lá Então bora lá, já botei o fonezinho e... go! Vamos ver, JMFootball Chamou o malabarista da bola Tomara que sejam lances novos, hein? Ó, headphone recomendado Nossa Quero ver a strivela do moleque Do cara, do parede Nossa, ele tem muita habilidade, mano E passa fácil pelos caras O cara... o cara... o cara... mano, o cara fica perdidinho, olha isso aqui Ó o chapéu Sei lá O cara fica procurando Ah, já é lance antigo já A ideia é mais novo É, tem uns lance antigo também, mas é drible, ó Da hora que eu ainda não vi Nossa, calma aí Não, calma aí, eu não vou ficar dando pausa toda hora, mas é que merece Mano, que domínio foi esse? Mano, que domínio foi esse? Bom, galera, eu não sei por qual motivo, mas meu celular parou de funcionar do nada Então vou continuar aqui no minuto 1,50 Go Vou continuar vendo os lanceszinhos, né? Meu celular tá doido, velho Olha o curto, Bezictas, hein, mano? No final eu converso com vocês sobre Nossa, o jeito que ele protege a bola, mano Os caras não tiram, olha O cara é cone igual eu? Nossa O cara tá até hoje escorregando ali, ó Dando o carrinho, ó Tá até hoje lá Nossa O da hora é que o primeiro vídeo que eu assisti foi só de gol, né? Bastante trivela Hoje é bastante drible Nossa O cara ergueu ele, mano Olha isso Com a seleção de Portugal É com a seleção também, né? Nossa, que domínio que o Quaresma tem, velho Com a bola Vai na Inter aí, ó Relíquias, imagens relíquias Nossa, como que o pé dele entorta, velho Pra dar esses chutinhos, velho Cortou? Ai, mandou de letra ainda Mano, o cara deu um... Mano, o cara ainda capotou depois o chapéu Nossa, quanto galera tá sarai Que lance antigo, hein? Que lance passado Eu fico sem reação, mano Nossa, esse domínio é muito bonito, velho E ele é forte também, né, mano? A gente tem habilidade, o cara é forte Só que, ó Bom, galera Esse foi o react do vídeo Ricardo Quaresma, 2018 Malabarista da bola Do canal JMFootball Cara, eu curti Porque o primeiro vídeo que eu fiz A parte 1 Eu vi só gols dele Só gols de trivela Teve até um gol que vocês pediu pra mim ver Que foi na Copa do Mundo Que eu acabei não vendo Ainda não vi Depois eu vou procurar Mas aquele vídeo foi só de gols E agora, sem eu saber Eu não sabia que era só de drivel A gente viu o vídeo só de drivel dele também Então a gente meio que completou a parte 1 Foi bom isso aqui Foi muito bom Como eu já disse no outro vídeo O Ricardo Quaresma Ele tem uma habilidade pra mim Até a galera falou aqui No começo quando ele surgiu A galera falava que ele era mais habilidoso Que o Cristiano Ronaldo E realmente eu acho que ele é mais habilidoso Em relação a drivel que o Cristiano Ronaldo Como eu falei no outro vídeo Pra mim o Ricardo Quaresma Cara, é um jogador fantástico Que poderia ter tido uma carreira melhor Mas ele joga muito E tá jogando muito no Besiktas Eu gosto demais do Besiktas Por quê? Porque eles comparam Pelo menos antigamente comparavam Não sei se hoje em dia ainda falo Mas a torcida deles Com a torcida do Corinthians Que é daqui do Brasil, né? Por ser torcida preta e branca e tal Então eu acho muito da hora Admiro demais a torcida do Besiktas Então eu fico feliz de ele estar jogando Fazendo carreira lá no Besiktas Hoje que também tá um time massa, né? Com o Pepe, com ele Tem outros jogadores também lá E cara, não tem nem o que falar, né? Vocês viram aí no vídeo O carinho que o Quaresma tem com a bola, né? Aquele domínio que ele dá Que o Neymar também faz Provavelmente ele deve ter feito primeiro que o Neymar Mas não tô questionando quem criou o domínio Mas falando que os dois fazem esse domínio É muito lindo, mano Que eles pegam assim Meio que o pé Meio que de letra, né? O domínio de letra Eu acho muito bonito o domínio E realmente é o malabarista da bola, né? O galera fala que ele tem o apelido de Harry Potter, né? Porque ele faz magia com a bola Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixe seu like Se o cara no canal for inscrito Comenta aí se vocês querem uma parte 3 Desse vídeo aqui Reagindo a lances Mais lances dele Ao gol que ele fez na Copa do Mundo Que vocês falaram que foi muito bonito Eu não sei se eu vi Eu acho que eu não assisti O jogo que ele fez esse gol Então comenta aí se vocês querem uma parte 3 Eu reagindo E não esquece de seguir as redes sociais Instagram na descrição, tá? Até o próximo vídeo E tchau! Tchau! Tchau!